beleza tô aqui vou eu tenho uma G3 Toro vou descarregar ela descarregada totalmente vazia descarregada pra depois não vim falar aqui sem o carregador sem munição da câmera certinho vamos começar com... vou desmontar ela no primeiro escalão minha finalidade aqui se vocês podem ver eu fiz essas pinturas nos logos no nome da marca eu quero ensinar a fazer com material mais barato já vi que tem umas tintas que são próprias pra isso mas o que você tem em casa dá pra fazer um esmalte quase todo mundo tem se não tem dois reais na massa algodão você vai precisar e isso aqui é o principal que eu tenho visto aí removedor o removedor você nunca usa o removedor com acetona já tem acetona base de água que não danifica em nada a arma você ainda usa um WDzinho pra dar uma melhorada no aspecto do aço você vê que a minha eu poli ela não vem assim de fábrica eu pintei eu mesmo eu mesmo poli fiz uma estilização aqui na desmontar atrás e só vamos começar é primeiro você desmonta em primeiro escalão todo mundo já sabe G3 eu prefiro pego aqui com a mão direita uma puxada pra trás estravo solto e dou um gatinho aí ela soltou certamente também lubrificada que eu por acaso limpei ela antes e lubrifiquei aí você vem tira a mola da primeira mola e tira o cano ó o meu tá tudo polindo ficou bacana mas tem que ter um cuidado com esse polimento e com a arma depois aí você vai ficar só com a parte de cima certo o que que você vai fazer você vai pegar a acetona mesmo se o seu não estiver pintado você dá uma limpada né eu vou limpar aqui porque eu vou ensinar a fazer o meu já tem meio gás que eu já fiz há um tempo de vez em quando você tem que fazer aí um pouquinho aqui vamos lá e passa levemente a menina vai sair com levemente né você vai ter que esfregar bastante para poder sair para ela entrar nas ranhuras ali do nome né passa bastante aqui aqui saiu vamos ver que está saindo tudinho não se preocupe porque com esse material não vai danificar ó tá vendo vai sair tudinho eu vou 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 refazer o o logo ali do do Panicino eu nem vou mexer nele porque a maioria das armas não vem com eu que botei aquele logozinho lá da do Panicino então essa é a G3 Touro da Taurus 9mm né pode ver já está está saindo tudo se não sair depois você pega um palitinho e dá uma melhorada nos lugares eu tenho uma chavezinha que ela é própria para isso para não arranhar ela é de plástico então eu já dou uma uma conferida aqui para tirar os o excesso que tem nas letras também fica mais fácil com plástico é bom que não arranha vamos botar um ferro ali não porque senão a arma vai ficar tudo arranhada é uma arma nova apesar de estar comigo já ter feito muitos disparos mas é uma arma nova então você vai devagar vai lá passa nos buraquinhos ela vai sair o resto do esmalte que tem vai saindo tudo uma escovinha de plástico isso tudo eu comprei na Aliexpress essas pecinhas são muito baratas para limpeza para desmontar para desmontar completamente removido os dois lados eu estou removendo o outro lado também mesmo por ser na base de água eu gosto de cuidar do material então eu jogo um um da da B40 que vai me ajudar deixa ele bem no tempo aqui assim para poder não não correr risco de de manchar a peça entendeu depois eu vou dar um tempo aqui vocês vêm deixa eu tirar os carregadores daqui não sei vou vou prender não 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 eu comprei essa pecinha aqui para poder desmontar também não ai dá um tempo para poder hidratar o óleo só vou eu vou dar um pano aqui para dar uma secada para tirar o excesso do óleo tranquilo vamos dar uma secada na peça vou tirar o excesso do óleo vou tirar o excesso do óleo e olha tá belezinha não tem mais as letras brancas né tudo removido beleza agora a gente vai fazer o mesmo processo parecido mas para pintar eu vou usar o branco de novo que eu gostei eu já pintei de vermelho uma vez pode pintar de marrom pode pintar da cor que você quiser a arma é sua depois que você comprou da Taurus faz que você quiser com ela em termos você não pode modificar fazer modificação mais pintura assim estética ó a peça ficou limpinha bem protegida sem mancha nenhuma tá vendo ó eu não não vou fazer eu não vou remover essa parte porque eu já fiz a limpeza ontem e já removi mas se alguém tiver alguma dúvida eu vou dar uma explicadinha para você desmontar o percussor você pega uma chave qualquer pode ser uma chave de fendas você vem aqui ó nessa pecinha e abaixa ela você abaixando ela ó abaixa ela não sei se dá para perceber aqui tem uma pontinha amarela ele vai sumir quando você abaixa aqui e se você abaixou você segura com essa mão aqui você força o essa pecinha para baixo e ela vai sair o percussor vai sair mas eu desmontei ontem limpei a minha não tem porquê né beleza então vamos lá vamos começar o processo de pintura aqui eu vou começar com parte do logo da G3 aqui vamos dar uma abaixada você escolhe a cor eu vou escolher um branco deixa eu botar um branco assim deixa eu ver tem vários aqui um branco com leite vamos botar deixa eu ver qual que é melhor vamos fazer um teste aqui para ver qual desses fica mais claro o preto que é eu esse aqui no peçado e esse aqui eu acho que é assim é o branco leite pelo jeito esse aqui é ele mesmo você pode botar um metálico um troço qualquer você queira mais chamativo né aí você vai vir passe em cima do lobo pode lambrecar mesmo depois você vai tirar o acesso né então assim tem que entrar nas fissuras né entrar nas fissuras do do lobo eu estou pintando o calibre também para melhor vai esperar um tempo né bastante tempo e para secar espera assim uns 20 minutos já deve estar seco eu vou pintar o outro lado também vai pintar logo porque está nessa base ele não vai pegar lá a ilha pinta aqui o taurus como estava antes ele fica mais forte ele não se preocupa com o resto porque vai sair tudinho aí feito isso você só tem que aguardar uns 20 minutos depois desses 20 minutos você vai passar superficialmente o essa acetona sem é removedor né de malte sem acetona com hidratante vitamina E não é ver hidratante não adianta não mas ele é a base de água que eu ouvi então só esperar secar beleza dei uma pousada aqui no vídeo para poder dar tempo de secar esperei 20 minutos agora vou fazer o procedimento tá sequinho ó opa tá sequinho né vou fazer aquele procedimento que eu falei agora você passa o que eu vou esse removedor de malte aqui sem acetona vamos lá aqui vou botar em cima desse ó aqui é o primeiro vídeo tem que ser tá vendo passa bem de leve que vai sair só a parte de cima ó ficou tá vendo tranquilo faz a mesma coisa do outro lado essa ali só a parte de o excesso beleza tranquilo ó simples tranquilo dou uma secada vem aqui de novo no no WD né só o WD40 dou uma boa lubrificada ali só pra ficar ficar certo que não vai ter uma manchinha ó ó ficou perfeito eu aproveitei pra dar uma uma melhorada na minha caveirinha do pane cheira ali beleza tranquilo é isso aí é só limpar limpou tirou o excesso do óleo ali beleza aqui agora só vir pra montagem vamos lá no cano a mola 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 lembra que a mola parte maior da mola tá pra ali pra dentro tá vendo tranquilo caçou aqui é só pum parece que não tá firme mas tá sempre firme não se preocupa ó beleza tranquilo né aí mesma coisa pra montar só você segura aqui encaixa na maior tá montado beleza a arma continua fria tudo certinho vai vir beleza galera só sei que se eu tiver mais alguma uma coisa pra mostrar pra vocês eu vou fazer outro vídeo beleza tá bom qualquer coisa lá dá um like lá ajuda lá eu tô começando agora o primeiro vídeo beleza arma tinha um lugar fechado na parte de baixo de minha casa andar de baixo não tem crença não tem bicho tem nada mas mesmo assim sempre com cuidado tranquilo se alguém tiver alguma dúvida eu ajudo pode perguntar aí e eu vou ver com os outros vídeos umas coisas que eu comprei na Aliexpress que eu achei muito bacana a arma é maravilhosa não tem que falar Taurus acertou caixa da mão com o carregador de 15 com o carregador de 17 o único erro da Taurus foi dois carregadores que ela tá vindo mas isso aí se resolve eu acabei de comprar um agora pedir mais um carregador então Metgar tá um preço bom pra Minas né então valeu valeu gente